Elararararara Fora M urbanha Lurian pra conversar tudinho do porto daquele jeito Ele pode até não ser DJ Cowboy Mas é o DJ que aqui a pressão funciona Alô DJ Lurian Já tô na área Bora pra pressão meu DJ Daquele jeitinho família Quando toca o batidão A galera é doida, meu irmão É o nosso ritmo, é a nossa cultura Então tem que ser assim, não é? Pra doidar, pra doidar, pra doidar Pra doidar, pra doidar, pra doidar Chega, Bruninho, chega, Bruninho Chega, Bruninho Pra ir doidando, Bruninho, vai doidando Vai doidando, vai doidando Bruninho, há dois finais de semana atrás Tu brigou com a mulher do GPS E aí ela voltou Como é que foi a paradinha? Amor O que é que tu quer? O que é que tu quer? Amor O que é que tu quer, rapaz? A gente voltou Então deixa eu cantar pra ti, seu cachorro Ah, tu quer cantar uma música pra mim, é isso? Tá, tá bom Já que a gente voltou, tu pode cantar Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Eu venho pro Mauro Som Ainda fico com teus amigos Ah, filha de rapariga Eu adoro o Belém do Pará E até dei uma passadinha nas aparelhagens A vida só com a minha parada A gente dá pra morar o que é isso A gente vai vir na banda no Rio Vai vir na banda Vai doidando Já que ela cantou a música no Rio As mulecas já estão na fita As mulecas já estão na fita Oh, mulher, diz aí Eu não fiquei na fita Tu que foi iludido Eu ia pro Mauro Som Ainda pegava teus amigos 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 Já porque é lindo Bem-vindo, amigo Bruninho Tá com a gente na área Tá com a gente no som Que gosta e dá valor Bora aí doidando, vem Bota pra doidá, no Rio Bota pra doidá Bota pra doidá Quem é a família, quem é assim Quem é assim, quem é assim, quem é assim Vem Vai se tá doidando Vai se tá doidando Vai se tá doidando Vai se tá doidando Vai se tá fazendo 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 O pão é doidão Bota elas pra mamar Mas é ruim não manca a touca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pregador Aí eu vou ter que zoar Dois-o depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Dois-o depois que ela mamou E aí O pão de pelo Tô tá beijando a mina que mamou Fala, Rodrigo E aí O pão de pelo Tô tá beijando a mina que mamou O pão de pelo E aí Boca de pelo Tô tá beijando a mina que mamou Boca de pelo Vai botando, vai Bota ela pra mamar Mas é ruim não manca a touca Depois chega emocionado Eita bombinha O pão de pelo Tô quer contar vantagem Falando que é o pregador Aí eu vou ter que zoar Dois-o depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Dois-o depois que ela mamou Ei, ei Yuri Você vai mal Não Yuri Ele que botou lá Pomo Macaio De 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 Pomo Macaio Só presta assim A música mais tocada do momento Aumentando, aumentando, aumentando Aumentando, aumentando Aumentando, aumentando Olha bem pra mim amor Olha bem pra mim amor Não deixa eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Vem na banha, vou lá Que pra começar, vem Começando, vem na banha, vem lá Tio Porto, vamos lá Imagina no Rio A maior pressão de aparelhagem dos barros Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais, só mais Só mais, só mais Não quer mais uma? Não vai na gorda Só mais, só mais Só mais, só mais Só mais, só mais Bota pra doidar Bota pra doidar Vem Pode começar assim Uma coisa que vem Certamente acontece Uma coisa que vem Certamente acontece 10, 7, 9, grave Agora, agora, agora Pega bem na banha Pega Marquinhos Pega bem na banha Pega bem na banha Pega bem na banha Porque aqui no mal é sempre escura, é sem papo furado. É desse jeitinho no Rio, como é? Mas não importa se ela é coroa, mas copo planta nova lá e mete a... Piquiata, 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 piquiata. Mas ela é coroa, que panela velha é a que faz comida, pô. DJ China, que superabvio. Aqui é foda. Piquiata, 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 piquiata. Mas quem já conhece como é a paradinha? Piquiata, piquiata, piquiata. Pega de frescura de barra. Pega e Riga! Plativa-duatic medicamente, quem tá presente? As opiniões errem. Fica loucando nesse jogo pra gente. Aí falei assim pra ela. Por que que tu dizes pra ela? Para conversar, mano! Chega e avisa! E a mulherada aqui está solteira! Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo! Pode soltar a batida, pode soltar a batida, pode soltar a batida, pode soltar a batida, Tá pronto pra dar-lhe uma pia Chegou o DJ que agiu Toma sua piaça 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 Alô Melri! Pode não ensinar de mim Pode não ensinar de mim Pode não ensinar de mim Produtora Matrix Mas a família consegue isso O bagulho já tá doido E eu vou te passar a fita 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 A fita, a fita, 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 fita É chope piriquita 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 Bota pra doidar Deixa na vacina Deixa na vacina Meu irmão pelo amor de Deus Prepara esse porto, moleque E as emoções vão começando a morrer Aquele jeito Vem, 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 vem Vinha-me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginar o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Do jeito que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Tu vai negar? Tu não se nega pra você Tu vai negar pra quem? Tu vai negar pro nosso amor E aí, mano? Não valeu pra você Yeah Só não nega pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava E a melhor Mas a melhor forma de curar É dizer adeus O Rio chegou a hora daquela sequência Que todo mundo perde Que saiu do CD passado E não Olha! Pravião! Pravião! Pode parar! Faz o que eu tô xa Vem bom a que há! Toma aí Primeira! Me vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Me vem por ti, eu sou que eu vou cantar N5 Lurian, Lurian, DJ Lurian Arregaçando as principais Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Ela sabe o que um selinho pode Me dá um selinho na minha boca Não pensa que vai dar na mão Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar E o selinho, o selinho, o selinho, vem Selinho na boca, lá, 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 lá Intimidade doida, lá, 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 lá Selinho na boca, lá, 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 lá Não posso ficar sem Ficar sem o selinho, não pode ficar sem o selinho Sol da época Go 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 I'm just a go I'm 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 just a go I'm 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 Am I'm 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 Ai, eu vou pro Rubir Eu vou com o ser o Robilag Ai, eu vou pro Rubir Eu vou com o ser o Robilag Ai, eu vou pro Rubir Viru, 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 viru Viru, viru, viru Viru, 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 viru Viru, 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 viru Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o mesmo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse Flores e isso, flores e isso, flores e isso O Fai doidão! O Fai doidão! Vai a cordão! Também Fala meu mal E aí Também Também Tá começando Tá começando Já dá pra gostar Cinco Cinco Quatro Um Três Três Dois 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 Tá começando Tudo no chão Do área E a gente chega Naquele jeitinho Bina banho Bina moral Bina moral Do Rio Vai começar tudo Desgraçado Bota pra liberar Ei 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 Ei, 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 ei